parte do som e ontem até brincavamos sobre isso porque eu cresci ao ouvir Doraemon então é tipo, é legal com a coisa, com o Sunil, a Shizuka, o Gigante Vós referência É ótimo, mas são as minhas coisas É verdade, é verdade Então quando a Andreia disse no poema e até mandaste